Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Reinaldo Giannichini, Giovanna Antonelli Você acha que eu sou louca? Talita Caralta Eu vou lhe pegar um drink pra gente, vocês gostam de margarita? Não, eu prefiro aquela mesa Fabiola Nascimento Maurício Peraí, mãe SOS Mulheres ao Mar 2 A viagem mais maluca do ano Em outubro nos cinemas A viagem mais maluca do ano